Após os meus irmãos, mais um rei, hoje a nossa lição de um dos seres, nossa continuação da nossa Escola Bíblica, e o nosso tema é, quem domina a sua mente? É uma lição espinhosa, é uma lição ao qual talvez você vai ter que fazer uma reflexão na sua intimidade de quem realmente você é, mas é necessário, então aqui o nosso pessoal, de sorte que ache em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Filipe, porquê que ele diz que tem que haver um sentimento que houve em Cristo Jesus na nossa vida, porquê? Porquê que tem que haver esse sentimento que houve em Cristo Jesus? Porque o sentimento de Cristo, não é o Cristo a divindade, aqui o apóstolo Paulo está falando, mas é o Cristo homem, é o sentimento de amor ao próximo, é o sentimento de desejo pelo reino dos céus, é o sentimento de melhora, é o sentimento de vencer ao pecado, é o sentimento verdadeiro de estar na presença de Deus, e aqui na nossa habilidade prática, o substantivo nos mente, que quando a gente fala de mente a gente quer associar ao cérebro, não ao cérebro apenas na nossa massa, que nós temos dentro da nossa cabeça, mas a nossa mente, que são as nossas faculdades mentais, onde existe o nosso sentimento, o nosso entendimento, que pertence à esfera do intelecto, ou seja, as nossas faculdades, aquilo que nós armazenamos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa existência, ... então nós somos seres, seres essenciais, que nós temos essa capacidade de armazenar informações em nós, ... aí a pergunta que fica é, cujo título da nossa atenção é, quem domina a sua mente, nessa trajetória da nossa vida meus irmãos, ... até hoje, ou até agora, quem dominou a nossa mente, porque alguém pode dizer, não, mas eu já sou crente, há tantos anos, ... mesmo assim, quem domina a sua mente, porque o homem interior, o homem interior, ele tem que ser um homem verdadeiro, porquê? ... porque ninguém consegue sustentar, o seu interior, a vida inteira, a ser um interior falso, ... porque essa pessoa é uma coisa por fora, e é uma coisa por dentro, e Jesus, ele é tão enfático, que ele chama a atenção dos fariseus, ... olha, por dentro, vocês são como secúrbios caiados, ou seja, por fora é maravilha, vocês aumentam suas vestes, ... para demonstrar, um cristianismo, que na verdade vocês não tem, na verdade vocês não tem, ... porque vocês querem demonstrar uma coisa que vocês não são, porque o que dominava a mente do fariseu, ... era soberba, era arrogância, era um narcisismo, na cara que eu existia aqui, um narcisismo, ... mas é o narcisismo, o que é o narcisismo? É o amor por si mesmo, eu só me preocupo comigo mesmo, ... então esse meu fariseu, é como o político do Brasil, ele só se preocupa com ele mesmo, ... só se preocupa com ele, só se preocupa com a sua retoma envolver, para não ser atingido, ... então assim, era o que Jesus está falando para nós, acerca das nossas faculdades ministrais, e associando isso aos fariseus, ... e aqui na letra Bíblia clássica, quando ele pensa no capítulo 4, do versículo 9, ... aí nós temos que o apóstolo Paulo, ele está dando uma instrução entre os infinitos, ... enquanto começou o capítulo de número 3, que ele começa a instruir entre os infinitos, ... e é interessante que o apóstolo Paulo, ele enfatiza isso, regocijai-vos, sempre no Senhor, outra vez vos dito, regocijai-vos, ... aí construindo um paradoxo, porquê? ... porque a nossa mente, é quem domina o nosso corpo, a nossa mente, é quem domina as nossas ações, ... a nossa mente, é quem vai dizer que realmente nós somos mediante as situações, ... se a mensagem que eu ouvi, se a palavra que eu entendi e ouvi, ... se aquilo que eu estou absorvendo na minha vida, de fato está causando algo perfeito, porquê? ... porque meus irmãos, regocijai-vos é se alegrar de uma forma extrema, de uma forma abençoadora, ... aí eu pergunto para os irmãos, nós nos regocijamos todos os dias, ... vamos a ler todos os dias, ... não sei que estamos felizes da vida, contentes, não Jesus falou, não, ... muitas das vezes, a tristeza, a aflição de angústia, ela nos aflige, ... ela nos aflige, você não tola, ela nos aflige, a incerteza da vida, porque o homem, ... quando ele tem incerteza daquilo que vai acontecer, ele fica aflito prematuramente, ... nem aconteceu, ele já está preocupado, porque o apóstolo Paulo, Jesus também vai dizer, ... não tem incerteza de coisa alguma, nós vemos que quando Abacuque vai dizer sobre a vida, ... ainda que a piqueira não floresça, e não haja tudo na vida, ou seja, não é que tinha deixado de dar tudo, ... ainda, quem sabe de repente, não vai dar tudo, o que que eu vou fazer? ... então é como o apóstolo Paulo, ele está dizendo, se alegre, mediante essa adversidade da vida, se alegre, ... porque o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo de número 4, mais a frente, ele vai dizer acerca da nossa vida, ... de fortalecimento, ... por que? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando a gente fala ... ele está citando, ele está falando para aquele povo se alegrar, não é que o apóstolo Paulo estava no palácio, ... e falando, não é que o apóstolo Paulo era um homem sufletor, então a pessoa que sofre, ela sabe do que ele está falando, ... e o apóstolo Paulo aqui está incitando, aí é que o Espírito, a se alegrar, a se refletir, mediante as dificuldades, ... aleluia! ... agora, quem reclama o nosso corpo? ... a nossa mente, ... quem reclama as situações? ... a nossa mente, ... quando a gente não acorda e diz assim, ... hoje eu não estou muito bem, ... está cheio de saúde, mas eu estou muito bem, ... não estou me sentindo, sei lá, ... estou meio assim, estou meio cabra lá, não, ... estou meio desanimado, ... porquê? ... porque é a mente, ... nas nossas faculdades mentais, ... às vezes é aquela coisa momentânea, ... ou aquela coisa que já ficou gravada na nossa mente durante um tempo, ... ou talvez é aquilo que ainda vai acontecer, ... seja você a equidade notória, ... a todos os homens, perto está o Senhor, ... a nossa alegria mediante as dificuldades, ... tem que ser notória às outras pessoas, ... porquê? ... porque nós só não podemos ser pessoas, ... com lição, crente, ... que fica rica na frente da vida, ... principalmente quando nós abrimos o nosso coração, ... para o incrédulo, ... o que vai dizer? ... vai ser crente para viver nessa, ... essa mitigância mental, ... porque eu vou ali, ... eu tomo ... alguma coisa ali, ... eu uso alguma coisa, ... o primeiro está tranquilo, ... eu vou, ... eu vou, ... eu vou, ... mas a nossa alegria tem que ser notória, ... as pessoas tem que ver a diferença, ... mediante as dificuldades, ... do crente, ... do cristão e do incrédulo, ... porque o cristão, ... não é que o cristão não vá sofrer, ... não é que o cristão não pode se sentir afligido, ... não é nada disso, ... mas aquilo não pode deixar o cristão prostrado, ... não pode, ... porque o que manda nós, ... nos sentimos desejosos, ... nos sentimos muitas vezes com vontade de fazer algo, ... é a nossa mente, ... porque meus irmãos, pode perceber, ... você está meio morocochoso, ... está meio bravado, ... não está querendo ver ninguém, ... mas de repente, ... você escuta uma palavra, ... você lembra de algo, ... e você logo levanta o ânimo, ... o ânimo se renova, ... e você tocando para a outra, ... mas se alguém vier dizer uma palavra, ... qualquer coisa para nós, ... não o quê? ... alguém vai dizer que é potência, ... potência de adimento, ... se alguém me diz alguma coisa, ... eu estou agregando para ficar potência, ... mas de repente, ... eu tenho que me dizer, ... eu já admito a minha potência, ... porque a nossa potência é a nossa ação, ... eu sei, ... que não é fácil, ... as dificuldades tem, ... mas se alegrar, ... não é se alegrar em Deus, ... e nos dar alguma coisa, ... mas se alegrar em Deus, ... que é todas as coisas, ... é o Deus que pode tudo, ... e é esse Deus que eu posso, ... não pode estar, ... e ele está dizendo, ... mas você vai dizer, ... mas eu sou muito novo, ... ou eu já tenho uma certa idade, ... ou está muito longe, ... não importa, ... porque Tiago vai dizer que a nossa vida é um vapor, ... nós estamos aqui, ... agora já viu o vapor, ... como é que ele está lá, ... a chaleira lá, ... a chaleira lá, ... está sofrendo aquele vapor, ... ela faz uma depressão, ... está rodando lá, ... e está sofrendo aquele vapor, ... pode perceber, ... ela vai, ... está bom, ... é rápido, ... o Senhor sempre está perto, ... da nossa saída, ... da nossa vida, ... da nossa vida, ... doer, ... e aqui ele vai dizer, ... não esteja inquieto, ... coisa alguma, ... ou seja, ... para nós não ficarmos, ... meus irmãos, ... introvertidos, ... você tem que falar mesmo, ... rasga o coração, ... já viu aquela coisa que a pessoa fica guardando tudo para sempre, ... a pessoa vai se sentindo mal, ... vai se sentindo mal, ... vai se sentindo mal, ... aquela pessoa que é introvertida, ... ela não se abre, ... ela não fala do que ela está sentindo, ... aquela pessoa vai se sentindo mal, ... ela vai se sentindo mal, ... e aquilo vai corroendo ela por dentro, ... e ela não fala, ... e quando ela fala, ... já está tarde, ... já conheceu uma pessoa assim, ... você fala uma coisa para ela, ... e ela fica, ... quem sentia assim, ... o que que foi, ... não foi nada não, ... ah não foi nada não, ... 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 aí quando ela vai falar, ... é porque aconteceu algo, ... aí como é que diz o outro linguajar, ... é só um discurso, ... mas o apóstolo Paulo, ... aleluia, ... ele está falando para nós, ... a instrução que dá para a igreja de vivos é, ... não ficais quietos, ... não estais inquietos, ... fala mesmo da Deus, ... porque a pessoa pensa assim, ... mas Deus já sabe o que eu estou sentindo, ... eu sei mesmo e sabe mesmo, ... mas é o que a gente fale, ... o que a gente fala assim, ... não estou muito tranquilo, ... está difícil não, ... não Deus, ... eu não deixei de gritar, ... eu estou assim desse jeito, ... é rápido, ... é colar mesmo, ... da mesma forma que a gente tem, ... pode falar para Deus, ... que o Senhor não dá, ... eu estou assim, ... não dá, ... rasgar o coração, ... é falar a verdade, ... não é chegar, ... ó magnetíssimo, ... suficientíssimo, ... ó Deus Todo-Poderoso, ... não é irmão, ... é a oração do, ... o Samaritano está ali, ... prostitado, ... emocionado, ... enquanto o Samaritano estava lá, ... olha, ... o Samaritano estava ali ó, ... prostitado, ... é rasgar o coração, ... porque as nossas petições, ... os nossos desejos, ... as nossas aflições, ... tem que estar conhecidas diante de Deus, ... mesmo que este Deus, ... conheça a nossa mente, ... e as nossas faculdades mentais, ... ele quer que a gente fale para ele, ... porque a gente fala, ... e se a gente não fala, ... é pior para nós mesmos, ... mas ele tem misericórdia, ... a paz de Deus, ... exceto todo o entendimento, ... mas ele importa, ... você tem que ter uma situação difícil, ... mas você está além, ... entendeu? ... está tudo dando errado, ... mas o colega, ... eu estou tranquilo, ... porquê? ... porque se eu estiver aplicando, ... o capítulo 4, ... versículo 5, ... versículo 6, ... a paz vai receber o entendimento, ... que entendimento é esse? ... você teve alguém que morreu, ... submetido, ... perdeu o emprego, ... está difícil, ... você está, ... nós estamos o quê? ... em paz, ... porque ela excede o entendimento do incrédulo, ... o incrédulo não entende, ... como pode, ... eu estar em uma situação tão difícil, ... mas eu estou alegre com Deus, ... porquê você também já está questionando a sua fé? ... a pessoa chega e diz a dizer para você, ... você vai adorar a Deus? ... mas a situação é como é que está? ... já foi questionado? ... porquê? ... porque nós, muitas vezes as pessoas olham para nós, ... e acham que nós só temos que estar alegres e felizes, ... quando tudo está dando certo, ... e não, irmãos, ... quando as coisas acontecem, ... da forma que a gente não espera, ... a tempestade vem no momento em que a gente não espera, ... nós também temos que nos alegrar do Senhor, ... e essa paz, ... essa paz, ... esse entendimento, ... ela faz a diferença, ... você tome uma noite toda? ... ou seja, ... que eu tome seis horas, ... pelo menos seis horas, ... direto, ... então você tome até paz, ... mas, ... se você não tome essa saída, ... é por causa de preocupação, ... a prisão, ... qualquer coisa assim, ... é porque a gente está acostumado mesmo, ... às vezes, ... tem algum problema de saúde, ... tem que levantar, ... vai ficar de banho, ... mas tem pessoas que não dormem nem todas as horas, ... porque não tem paz, ... a pessoa não consegue dormir, ... só dorme a paz e te remédio, ... irmão, ... dormir uma noite, ... é uma bênção, ... mas muitos não conseguem, ... é claro, ... tem as suas, ... as suas questões ali, ... então, ... não tem tempo que está frio, ... porque não tem, ... alguma outra coisa, ... mas hoje, ... na nossa, ... da nossa vida, ... neste mundo, ... a não necessidade de ter tomado conta de muitas pessoas, ... a pessoa não dorme, ... a rede social não deixa ela dormir, ... porque ela está sempre preocupada, ... ou a coisa do mundo não precisa possuir, ... precisa ter, ... e não dorme, ... a pessoa não dorme, ... não dorme, ... e quando dorme, ... ela passa de remédio, ... e quer ver o mal, ... o meu irmão, ... é quando dorme direito, ... meu Deus do céu, ... se eu durmo direito, ... irmão, ... meu Deus, ... tem que dar umas pescadas para o problema, ... para estar certo, ... porque senão fica difícil, ... até o raciocínio, ... não vai muito bem, ... quanto aos irmãos, ... quanto a mais irmãos, ... tudo o que é verdadeiro, ... tudo o que é honesto, ... tudo o que é justo, ... tudo o que é curto, ... tudo o que é amável, ... tudo o que é de boa fama, ... se há alguma virtude, ... se há algum louvor, ... isso tem que sair, ... é algo, ... aleluia, ... que nós não fazemos hoje, ... refletir, ... refletir, ... refletir, ... já viu aqueles, ... na Grécia Antiga, ... tinha os pensadores, ... que eram os filósofos, ... o que é o pensador? ... fica pensando, ... olhar para o céu e fica pensando, ... fica pensando, ... fica pensando, ... fica tentando fazer uma, ... uma junção entre as coisas, ... entre as pessoas, ... em ouvir, ... em pensar e refletir, ... hoje, ... nós não refletimos, ... nós não pensamos, ... o nosso pensamento é imediatista, ... eu penso agora, ... já vou colocar e praticar amanhã, ... agora nesse momento mesmo, ... nós não refletimos a nossa vida, ... e nesse caso, ... não refletimos a nossa vida, ... nós nunca vamos apresentarmos a nós mesmos, ... você não se conhece, ... a pessoa que não reflete, ... não faz uma reflexão sobre si mesma, ... ela não se conhece, ... foi aquilo que o pastor pregou, ... nessa última série, ... tem uma palhinha sobre isso, ... e aí, ... como é que a pessoa vai refletir aquilo que é justo, ... se ela não sabe o que é, ... ela não consegue discernir, ... não consegue separar, ... não consegue refletir, ... será que é isso na ingressa? ... Sabe que quando a gente está refletindo alguma coisa, ... a gente vejo o telemóvel, ... aí eu pergunto, ... não precisa responder não, ... você consegue ficar cinco minutos sem olhar o telemóvel? ... cinco minutos, ... eu vou colocar uma hora dentro do trabalho, ... cinco minutos, ... cinco minutos, ... sem olhar o telefone, ... a não ser que a gente esteja de trabalho, ... se você estiver na sua casa, ... você consegue, ... nossa, ... será que nós conseguimos ficar cinco minutos sem olhar o telefone? ... ... por quê? ... porque mesmo que ninguém vai mandar mensagem, ... a gente está sempre ligando ele, ... vai lá para uma cozinha e dá uma olhada, ... vai lá e dá uma olhada, ... vai lá e dá uma olhada, ... e aí o que acontece assim? ... aí nós vivemos tentinhos, ... quem é que tem quem? ... o telemóvel, ... nós temos o telemóvel, ... ou o telemóvel que a gente tem? ... quem é que possui quem? ... nós possuímos o telefone, ... ou o telefone que a gente possui? ... quem é que possui quem? ... que você não tem rede social, ... é você que possui a sua rede social, ... ou a sua rede social que a gente possui? ... porque nesse período, ... com o nosso tempo, ... ele não é um tempo muito alongado, ... nossa existência, é pouco tempo, ... nós não conseguimos refletir sobre nós mesmos, ... nós não nos conhecemos, ... não conseguimos descobrir em nós, ... coisas que a gente poderia fazer, ... que a gente poderia expressar dentro de Deus, ... e aí, ... nós não vamos discernir aquilo que é puro, ... e aquilo que é impuro, ... aquilo que é honesto, ... e aquilo que é desonesto, ... porque nós não compreendemos, ... e aqui na conversa do 9, ... quando alguém aprendesse, ... recebesse, ouvisse, ... e visse em mim, ... isso fazer, ... que Deus te faça, ... será convosco, ... ou seja, ... Deus, ... Ele está presente, ... nós, ... não conseguimos ver Deus, ... com os nossos olhos carnais, ... mas os nossos olhos espirituais, ... as nossas faculdades mentais, ... a nossa mente, ... sabe que Ele existe, ... nós sabemos que Deus existe, ... porque para nós, ... a existência de Deus faz todo sentido, ... para nós não, ... e mesmo que essas pessoas que querem negar a existência de Deus, ... a sua faculdade mental, a sua existência, ... profundo, a sua alma, ... sabe que existe um Criador, ... mas, ... Ele quer negar isso, ... e para negar isso, tem que fazer muita força, ... muita força para Ele, ... porque meus irmãos, ... isso não pode dizer, ... como nós falamos naquela palavra sobre a criação, ... tem que ter muita fé, ... achar que foi uma explosão, ... que terminou, ... e deu a possibilidade de existir tudo isso, ... eu acho que a pessoa que é um ateu, ... ele tem muita fé, ... tem muita fé mesmo, ... porque para acreditar em certas coisas, ... olha, ... tem que ter fé, ... eu não tenho essa fé não, ... eu não tenho fé não, ... mas é o que isso tem, ... porque aquilo, ... ele fica tentando camuflar, ... aquilo que é dentro dele, ... eu já vi o livro do Richard Downs, ... Deus do Delírio, ... alguns argumentos que ele dava, ... muito bom, mas isso foi muito fraco, ... muito fraco, ... e hoje, ... falando em argumento, ... pelo fato de nós não refletirmos, ... não conhecemos o lado nós mesmos, ... a nossa retórica, ... a nossa argumentação está fraco, ... porquê? ... porque nós não adquirimos conhecimento, ... nós adquirimos informação, ... e informação não é conhecimento, ... você vai ler uma notícia, ... vai ler outra notícia, ... e não sabe nem o que não disse o que deu antes, ... você não adquiriu nada, ... só apenas houve informação, ... mas não houve o que é conhecimento, ... e a Bíblia, ... ela é a fonte de todo conhecimento, ... então aqui meus irmãos, ... na nossa introdução, ... quem nasceu de novo, ... é uma mulher nua, ... e assim a vida cristã, ... é norteada pelo Espírito Santo, ... porquê que? ... o comentarista fala, ... torteado aqui pelo Espírito Santo, ... aquele que nos conduz, ... aquele que nos guia, ... aquele que é o sentido da nossa vida, ... o sentido da nossa existência, ... é aquele que nós não podemos restringir, ... ressentir, ... o seu trabalhar, ... a nossa vida, ... nós não podemos ressentir, ... porquê? ... não adianta mais ou menos, ... esse prédio, ... foi todo reformado, ... agora não adianta, ... a igreja reformar, ... só esse lado, ... e deixar o outro sem reforma, ... ou reformar aquele lado, ... e deixar ele sem reforma, ... como fica aí? ... fica ele desigual, ... é que nem aquele carro, ... que é pintado, ... a porta pintada de uma cor, ... o capô do outro, ... e não é mão da mão dos anos 70 não, ... ele não acha, ... ou seja, ... ele não sabe nem o quanto o carro tem, ... o quanto o carro é, ... se ele é prata, ... se ele é verde, ... se ele é primeiro, ... não tem uma identidade, ... então meus irmãos, ... quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus, ... não restringimos a ação do Espírito de Deus na nossa vida, ... tudo fica mais fácil, ... porque nós vamos ter que se dar liberdade com o Espírito de Deus, ... agir na nossa vida, ... porque tem muitos que interagem com outras coisas, ... e nessa interação com aquilo que não é do Espírito, ... o Espírito Santo de Deus não pode embora ali, ... fica uma casa, ... onde a sala é limpa, ... a cozinha é limpa, ... a casa de banho é limpa, ... mas alguns outros quadros não são limpos, ... o que toma limpa, ... tem coisas que não é limpa, ... porquê? ... porque tem pessoas que interagem com as sujeiras, ... alguém assistiu aquele, ... que eu andava sobre acumuladores, ... alguém assistiu acumuladores, ... viu como é que era, ... aquele muito lixo, ... aí você fica pensando, ... como é que a pessoa consegue viver no lugar desse, ... fica acumulando, ... fica pegando todo o lixo que vai pegando na rua, ... vai colocando dentro de casa, ... vai colocando dentro de casa, ... às vezes tem um cômodo lá, ... uma pessoa não mora sozinha, ... que é um cômodo que está mais ou menos limpo, ... mas se a pessoa ali não vai consumir, ... vai colocar dentro de casa, ... vai colocar dentro de casa, ... vai colocar dentro de casa, ... a pessoa não consegue nem entrar, ... não consegue interagir com a sua própria casa, ... porquê? ... porque acostumou a viver assim, ... para ela o sentido é esse, ... e aqui meu senhor, ... o topo 1, ... sobre a Pístula dos Felipenses, ... qual posso comentar isso aqui? ... ele vai dizer assim, ... aonde ficava a cidade de Filipos, ... que era uma colônia romana, ... lá no que Filipos, ... a cidade de Filipos, ... que ficava em 169 do Mar Egeu, ... que ficava na Macedônia, ... praticamente já era Europa, ... já era Europa, ... veja aqui, lá não existia Sinagoga, ... não existia o judaísmo, ... não existia Sinagoga lá, ... então quando o apóstolo Paulo, ... na segunda viagem, ... em toda aquela igreja, ... que não havia Sinagoga, ... ele começa a pregar, ... e aquelas pessoas ali, ... evoluíram muito rápido, ... aceita o vídeo de Filipos do Evangelho, ... porquê? ... porque não existiam os judaísmo antes, ... aqueles que poderiam o quê? ... começar a criticá-los pela sua maneira de viver, ... e aqui no topo 1, ... na parte 1, ... a doutrina, ... o apóstolo Paulo, ... quando ele escreve a doutrina, ... irmão, doutrina não é o outro que surge, ... doutrina, ... é como a nossa carta magna, ... que é a carta dos Romanos, ... que vai falar acerca da doutrina de Cristo, ... quem é Cristo, essas coisas, ... quando ele vai se beber, ... ele vai falar aqui do povo, ... sobre a doutrina, ... ele está falando sobre o quê? ... trazer para o povo uma reflexão acerca de quem é Cristo, ... e também, ... quando a igreja está crescendo, ... já ele começa a existir o quê? ... uma perseguição, ... a perseguição que nós mais sofremos, ... é na nossa mente, ... uma pessoa, se ela quiser ser livre, ... ela tem que ter a sua mente na vida, ... não há liberdade se a mente, se a nossa mente não for livre, ... porque a pessoa que está no mundo, ... ela acha que é livre, ... e acha que o crente que é o crente, ... não, ... o crente que é livre é livre, ... o crente consegue discernir aquilo que é ruim, ... o crente consegue decidir se vai fazer algo ou se não vai, ... a pessoa que está no mundo, ela tem que fazer tudo aquilo que o mundo propõe, ... agora tem que andar assim, ... agora tem que andar assim, ... agora tem que andar desse jeito, ... vou fazer desse jeito, ... porque é o mundo que propõe isso, ... a moda agora é essa, a moda agora é andar assim, eu vou andar assim, ... por quê? ... porque aquele é a proposta, ... então a quem ainda? ... somos nós? ... ou são eles? ... porque o crente tem liberdade não, ... porque ele tem liberdade? ... porque ele sabe o risco, ... ele consegue entender o risco, ... então aqui o apóstolo Paulo, ... na sua doutrina, ... ele estava fazendo a reflexão sobre essas coisas, ... porque haveria uma perseguição, ... porque iria vir, ... iria vir mesmo, ... porque o trabalho foi crescido, ... a igreja foi evoluindo, ... o povo da igreja foi entendendo quem era o Cristo, ... e o trabalho foi evoluindo, ... quando nós começamos, meus irmãos, ... a entender quem é Jesus, ... e começamos a mudar a nossa vida, ... e começamos a mudar o nosso tipo de ser, ... pode esperar que vai haver a vitóriação, ... pode esperar, ... você acha que meu irmão, ... essa igreja está aqui, ... nós estamos começando agora, ... acho que, tanto eu como o Pastor Marcio, ... já na professora Igreja, ... eu resolvi uma vitóriação, ... a opressão, ... aquele desame não vai dar certo, ... o que vocês estão fazendo, ... o que você vai perder, ... o que você vai perder, ... o que você vai perder, ... o que você vai perder na igreja? ... o que você vai perder, ... o que você vai perder, ... o que você vai perder? ... a coisa da sua vida, ... é assim irmão, ... ninguém perde uma arma na nossa cabeça, ... talvez seja até mais fácil, ... porque, ... mas quando eu vejo a mente ali, ... o diabo batendo, 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 ... todo dia, todo dia, ... de verdade toda, ... a gente dorme com o joelho para orar, ... orando, 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 ... e vem aqui orando, orando, ... porque a nossa perseguição está aqui, ... na nossa mente, ... porquê que eu disse isso irmãos? ... que a Bíblia, ... dá esse respaldo, ... a história dá esse respaldo, ... quando o povo ia morrer nas arenas, ... o povo tinha sua mente livre, ... e ficava só esperando o leão, ... dando a glória das águas do povo, ... e obrigado Senhor Senhor, ... e até a primeira vez, ... porque as pessoas, ... elas tinham prazer, ... elas davam a sua vida, ... elas tinham prazer para que isso acontecesse, ... porque tinham sua mente livre, ... agora alguns que não tinham sua mente livre, ... quando chegavam na arena, ... às vezes nem chegavam, ... porque já ligavam a Cristo, ... e nem tinha paureira, ... a pessoa que tem a mente livre, ... e tem a sua mente de Cristo, ... ela consegue saber, ... nem conhecer o que é isso, ... mas só tem que falar, ... ela não tem medo, ... não tem pavor, ... olha, ... aqui na parte 2, ... a vida, ... se ele pensa em alguns problemas, ... que são próprios da natureza, ... da natureza humana, ... como nas igrejas ainda hoje, ... nós podemos chamar a atenção, ... porque com a igreja que não tem problema aí, ... com a igreja que não tem problema aí, ... com a igreja que não tem problema de relacionamento, ... quanto maior as pessoas tiverem com a igreja, ... porque, ... no Brasil a gente, ... ou como é que era uma igreja grande, ... eu não sei o que acontece, ... ela sempre diz, ... quando vocês discutem mal, ... você vai em uma igreja de 800 membros, ... eu não sei exatamente o que acontece, ... uma igreja pequena não se conhece, ... mas existe coisa de relacionamento, ... isso é normal, ... mas há problemas, ... o problema maior acontece com o qual, ... a falta de respeito, ... e aqui o apóstolo volta, ... a gente tem que apartar uma situação ali, ... e as irmãs né, ... e as irmãs, ... e pode sentir que as irmãs, ... mas aí deixa, ... quando a irmã ajudava em alguma coisa, ... a gente que não queria, ... não queria se envolver muito, ... quando a gente falou, ... não, não vou não, ... será que alguém já participou daquela publicidade, ... quando, ... ia uma regia, ... tinha algumas, ... determinado músico não tocava, ... será que isso aconteceu na igreja que eu não toquei? ... ou quando determinado irmão ia pregar, ... um determinado outro amigo saia, ... será que isso aconteceu na igreja que eu não toquei? ... ... por quê? ... porque a nossa mente muitas das vezes, ... que é o nosso senso crítico, ... que eles até criticam demais, ... não conseguem respeitar o outro, ... pois irmão, ... não disse nada, ... não disse nada, ... mas já pensou tanta coisa, ... já pensou, ... porquê que ele morreu, ... é tudo irmão, ... por quê? ... porque falta o quê? ... o respeito, ... não é mais irmão que a gente tem que gostar de todo mundo, ... de uma forma, ... não é ter habilidade para todo mundo, ... mas o mesmo desejo que eu quero ir para o céu, ... eu também quero que o meu irmão ir para o céu, ... aleluia! ... o mesmo desejo que eu quero que a pessoa tenha que ir todo mundo com Cristo, ... que esteja abençoada com Cristo, ... o mesmo desejo que eu quero que aconteça na minha vida, ... eu também tenho que desejar para o outro, ... aleluia! ... nós não podemos ter preferências no reino do céu, ... preferências no sentido, ... que Deus abençoe o Luciano, ... mas que o diabo, ... agora tem um gesto que não tem muito certo não, ... tomara que os dois sejam abençoados, ... que os dois venham a bênção de Deus, ... esse é o desejo do nosso coração, ... não ter preferências, ... porque mesmo não tem uma preferência dentro, ... porque medíocre, ... é ser medíocre, ... é ser egoísta, ... e muitas das vezes a nossa mente, ... nosso senso crítico, ... diz que nós temos que ser assim, ... e a nossa luta é essa, ... a maior luta que nós fazemos é conosco mesmo, ... porque os principais hipotestais, ... quando a gente vai dizer sobre isso, ... ele vai agir vivendo quem? ... ele vai agir vivendo nós mesmos, ... somos nós, ... porque se ele dominar a nossa vida, ... ele consegue dominar a nossa mente, ... ele consegue dominar as nossas ações, ... e aqui, ... Filipenses, a parte 3, ... Filipenses é uma epístola prática, ... e os pensamentos teológicos, ... aparecem casualmente como um parágrafo teológico, ... por excelência no capítulo 2, ... ao 11, que vai falar, ... quando a gente lê o nosso texto, ... o nosso texto áudio, ... que vai falar sobre, ... que sorte que haja em vós no mesmo sentido, ... que houve em Cristo Jesus, ... que sendo Deus, ... não quis ser maior do que Deus, ... em algumas palavras, ... não quis ser maior do que Deus, ... o que é esse sentimento para Deus? ... o que é esse sentimento para Deus? ... o sentimento de? ... soberba, ... arrogância, ... eu acho pior, ... é um sentimento novo na humanidade, ... pecaminoso, ... na eternidade, ... o seu coração se encheu de soberbo, ... para quem quis ser maior do que Deus, ... porque Jesus não precisava ser maior do que Deus, ... porque Ele é Deus, ... alegre, ... mas Ele como homem, ... no corpo humano, ... Ele não quis aparecer mais do que Deus, ... mas Ele pegava o que? ... pegava isso, ... e para nós ganharmos tempo, ... no top 2, ... sobre a mente no contexto bíblico, ... na parte da mente como faculdade psicológica, ... irmãos, ... isso é algo antigo, ... porque quando a Bíblia vai falar guardar o seu coração, ... ela está falando para guardar a nossa mente, ... as nossas faculdades mentais, ... porque o nosso coração, ... ele bom bem o sangue, ... eu sei que às vezes, ... o casal vai chorar, ... meu coração está batendo tão forte, ... eu estou sentindo agora, ... ai, eu tinha medo de você, ... namoradinha, namoradinha, ... desliga você, não, desliga você, ... não, desliga você, ... não, desliga você, ... meu coração está batendo quando eu te vejo, ... ai, eu não sei, irmão, ... mas isso é o que? ... é a mente que faz com que o corpo reage, ... e aqui, ... nós vemos que a nossa mente, ... é a nossa faculdade, ... é o nosso aprendizado, ... agora, ... nós temos que aprender primeiro conosco, ... mesmo com as nossas ações, ... nós precisamos aprender conosco, ... alguém já ficou brigando consigo mesmo, ... alguém já chegou a si mesmo, ... chegando no sentido de, ... você, ... o que você está pensando, ... você não tem problema, ... o que você já chamou a atenção de si mesmo, ... é tempo para aparecer exercício, ... chama a atenção de si mesmo, ... o que você fez isso, ... tem problemas em nós, ... você está de brincadeira, ... é um diálogo, ... não se deve acreditar não, ... meu irmão, ... é coisa saudável, ... de você chamar a sua própria atenção, ... de você, ... de nós refletirmos sobre as nossas próprias ações, ... porque isso é o que? ... é a faculdade, ... a pessoa vai na faculdade, ... para o que? ... para diminuir conhecimento, ... e nós, ... temos que muitas vezes refletir sobre nós, ... para a gente não errar da mesma coisa, ... não cometer o mesmo erro, ... aqui na parte 2, ... a mente como forma de pensar, ... é uma questão muito interessante, ... porque a nossa mente, ... o nosso pensamento, ... os nossos olhos, ... é claro, ... na época de Jesus, ... não existia telefone, ... não existia telefone, ... quando a gente vê o telefone, ... que grava, ... que tira foto, ... é coisa recente, ... claro que eu não vivi na época da máquina fotográfica, ... é porque eu não vivi nessa época, ... eu sou recente, ... eu sou agora da minha telefone, ... eu não me parecia a falar com o Ta-Cotaque, ... aquele estilo gigante, ... eu não me parecia a falar, ... eu sou todo, ... você deve estar no telefone, ... eu não me parecia a falar, ... eu não me parecia a falar, ... eu não me parecia a falar, ... mas o que nós é meus irmãos? ... não existia como, ... armazenar álcool, ... tudo bem grave, ... alguma coisa assim, ... é os olhos, ... que são as janelas da alma, ... que faz com que a gente guarde, ... tudo bem que a gente vê, ... e nós estávamos ontem aqui, ... depois da oração, ... a gente estava refletindo sobre isso, ... porque já percebeu uma coisa, ... você viu algo há 15 anos atrás, ... e tu nada ali vem na sua mente, ... tu nada, tu nada, ... algo que você presenciou, ... que você esteve, ... um pecado que você cometeu, ... até quando criança, ... na inocência, ... vem na sua mente, ... não é nada assim, ... você está olhando aqui, ... que negócio é esse, ... você não guarda, ... essa é uma ingressa, ... é o intelecto, ... é a faculdade mental, ... é os nossos arquivos mentais, ... muitas vezes, ... faz com que aquilo, ... venha na nossa mente, ... e muitas vezes, ... vem da maneira errada, ... e nós vamos nos ajudar, ... para nos prejudicar, ... nossas tendências pecaminosas, ... já tem, ... já tem na frente de alguém, ... essa pessoa que está falando, ... e de repente, ... o impulso, ... Deus tem que ter um impulso, ... é totalmente errado, ... é isso, ... mas o pior não é isso, ... e é que o Espírito Santo, ... me faz insistir, ... nesta questão anterior, ... é sobre algo, ... que a gente viu e pensou, ... e de repente vem na nossa mente, ... alguma situação, ... que nós vivenciamos, ... na nossa vida, ... e me derriste, ... no momento oportuno, ... aquilo vem na nossa mente, ... por isso, ... que nós temos que ser guiados, ... e a Bíblia diz, ... é um pouquinho que é maldito, ... para os vossos olhos, ... por quê? ... porque os olhos são o quê? ... a janela da alma, ... a alma, ... a alma, ... alguns dos Nicodemus, ... que todos aqui conhecem, ... a príncipe Deliana, ... uma mensagem dele, ... uma mensagem antiga, ... que ele era cristão, ... se diz o nome da igreja, ... esse nome da igreja, ... e ele adorou os irmãos, ... por lugares sem índices, ... sabe que quando o jovem se desvia, ... ele torna, né, ... meu Deus, ... por lugares sem índices, ... e ele diz, ... ele já tem quase 70 anos, ... ele voltou para dias de 25, ... 30, não sei, ... recorda, ... em quase 70 anos, ... ele diz que algumas coisas que ele viu, ... algumas coisas que ele presenciou, ... alguns momentos que ele usufruiu, ... ainda param na mente dele, ... mas você vai dizer, ... mas eu não, ... mas Deus não me perdoa, ... claro que perdoa, ... mas o prego irmão, ... é colocado na madeira, ... Jesus vem, ... tira o prego, ... mas o pecado deixa marcas, ... o pecado deixa marcas, ... é claro que essa marca, ... a gente não vai viver, ... não vale ela para a eternidade, ... mas quando a gente estiver aqui, ... essa marca, ... ela vai, ... ela vai continuar, ... conosco, ... não tem jeito, ... não tem como nós apagarmos, ... porque como aquele que diz, ... ah, Deus jogou no mar no esquecimento, ... irmão, Deus não se esquece, ... Deus não se lembra, ... como o homem se lembra, ... então não esquece de nada, ... Deus joga no mar no esquecimento, ... essa passagem, ... enquanto Deus joga no mar no esquecimento, ... não é que Deus se esquece, ... Deus não lança em rosto, ... Deus não vai lançar em rosto, ... em rosto aquilo que Ele perdoou, ... porque Ele sabe que esse pecado, ... que nós cometemos lá atrás, ... uma hora ou outra, ... Ele vai querer nos sacrificar outra vez, ... porque que Jesus está dizendo ... numa casa bonita e adornada ali, ... está tudo bonitinho, ... o Espírito Santo veio, ... organizou tudo, ... mas se nós tomarmos com cuidado, ... não é um, ... mas é mais sete demônios ... que vão entrar, ... então por isso, ... pode perceber, ... uma pessoa que está na igreja, ... que busca a Deus, ... e se desviar, ... e de repente voltou de novo, ... se ela se desviar, ... às vezes ela vai para lugares, ... a moralidade até é tão baixa, ... mas tão baixa, ... então por isso meus irmãos, ... nós temos que guardar, ... como diz o Salomão, ... o nosso coração, ... porque Ele que provém para nós, ... as saídas da vida, ... porque quando vier esse pensamento de uma lembrança, ... que você já viveu, ... de algo que aconteceu na nossa vida, ... na nossa existência, ... algo que nós vimos, ... algo que nós olhamos, ... não é só ver, ... porque ver passou, ... eu vi, pronto, ... então eu enxerguei, ... eu busquei, ... eu analisei, ... eu guardei, ... eu interagi com isso, ... e ficou armazenado na minha vida, ... e aí, ... bom que vem, ... que a gente peça perdão para o inimigo, ... ele vai passar esses pensamentos na nossa mente, ... agora, ... qual é a saída da vida que nós temos, ... a saída da vida que o Salomão nos propõe, ... que é o nosso coração, ... da mesma forma que ele joga o pensamento, ... nós podemos clamar o sangue de Cristo, ... e não interagir com essa lembrança, ... nós temos essa capacidade, ... de não interagir com lembranças, ... que nós já tivemos, ... mas irmão, ... isso não é pecado, ... claro que é, ... porque Jesus, ... o que a gente quer dizer é falar, ... é a capacidade de pensar, ... pensar, ... pode pensar, ... na mulher do próximo, ... do adultério, ... para que tenha um pecado, ... pode pensar, ... então aqui na parte 3, ... o Espírito, ... o substantivo que ele construiu, ... traduzido geralmente no Espírito, ... é usado ainda de forma regrafora, ... como modo de ser, ... então nós percebemos do que, ... na psicologia, ... a nossa mente, ... como sempre com o Floyd, ... começou a fazer os pensamentos, ... dos sonhos, ... principalmente a gente trabalha assim, ... dos sonhos, ... mas para a psicologia, ... é a mente, ... é o pensamento, ... mas a nossa, ... nós somos seres espirituais, ... é o nosso Espírito, ... a nossa alma, ... que é o nosso ser, ... porque o que que vai dizer lá em Deus, ... a espada que vai vir na divisão da, ... alma e do Espírito, ... que vai na junta e medula, ... irmão, ... eu não sou nada de saúde, ... mas tem como, ... separar a junta da medula, ... sem tirar, ... não tem como, ... tem como meus irmãos, ... o Espírito, ... se desfrutar da alma, ... não tem como, ... então nós percebemos aqui, ... para nós seres espirituais, ... é o Espírito, ... tudo aquilo que nós estamos falando aqui, ... é o Espírito, ... que é a nossa faculdade espiritualidade, ... é o nosso Espírito, ... porque o nosso Espírito, ... ele interage com Deus, ... ele interage com Deus, ... o nosso Espírito, ... é aquele que luta na desfaz, ... nós refletimos sobre Deus, ... é Ele que nos traz a lembrança sobre Deus, ... é Ele que nos dá a saída, ... quando nós estivermos aqui, ... quando aquele pensamento estiver marretando a nossa cabeça ali, ... ao mesmo tempo, ... isso é uma coisa só, ... um pensamento marretando, ... batendo, 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 ... porque é o momento, ... que Deus está proporcionando, ... está, ... vamos dizer assim, ... deixando, ... nós estamos tentando, ... porque você é tentado, ... não é pecado, ... é pecado, ... é você ter a tentação, ... então aqui na parte 4, ... o coração, ... o coração aparece em toda a vida, ... o conceito da vida física, ... é o que nós estamos falando, ... sobre a mente e o coração, ... batendo por essa parte, ... e agora nós vamos para a parte do top 3, ... sobre a mente e o Cristo, ... o sentimento de alegria, ... reposijar, ... aquilo que nós falamos no começo, ... é se alegrar, ... é se alegrar, ... se alegrar em Deus, ... está difícil se alegrar em Deus, ... porque às vezes esses pensamentos eles vêm, ... e nós achamos que Deus não está preocupado com isso, ... mas Deus está, ... Deus nos testa em todo momento, ... como o pastor já estava falando, ... Deus não nos testa para saber quem nós somos, ... porque Deus já sabe quem nós somos, ... Deus nos testa para nós sabermos quem nós somos, ... aleluia, ... Deus vai nos testar para nós conhecermos a nós mesmos, ... e aqui nós temos um sentimento de alegria, ... porque tão ruim é, ... um Deus que nos ajuda, ... que nos abençoa e que nos dá tudo, ... e quando acontece alguma coisa, ... e nós discordamos, ... a gente olha, ... como aquela criança, ... abre o berreiro, ... aquela criança que vai lá, ... dá um salgadinho, ... dá uma bolacha, ... dá não sei o que, ... e dá o carrinho, ... mas se você não dá o que ela quer, ... ela abre o berreiro, ... ela não tinha decidido, ... começa a murmurar, ... mas vem lá, ... e Deus vai pegar o seu foco, ... mas assim, ... é assim, ... mas vem aqui meu filho, ... não quero, ... não quero, ... é de nada, ... será que isso acontece? ... e aqui na parte 2, ... nossa gratidão a Deus, ... os filipenses viviam em um clima de perseguição religiosa, ... irmãos, ... hoje nós estamos vivendo uma perseguição ideológica, ... a pior perseguição, ... é aquela perseguição, ... que é sorrateira na sordina, ... essa é a pior, ... essa é a pior, ... porque a pior perseguição é aquela que não é declarada, ... porque uma perseguição declarada, ... você já está esperando o bairro, ... você já está esperando, ... agora aquela que diz que não é declarada, ... é como as pessoas muitas vezes reclamam, ... que desculpa, ... dizer, ... o pior racismo é aquele que não é declarado, ... o pior preconceito é aquele que não é declarado, Porque nós somos brasileiros Mas eu gosto dos brasileiros Mas com o país falamos dos brasileiros Tá que ele gosta mesmo? O pior preconceito é aquele que não é declarado Porque se ele for declarado A gente tem como dialogar Mas se for dizer, mas eu gosto dele Eu gosto Mas quando chega com o país falamos um monte Então nós temos aqui Que eles estavam sob uma perseguição religiosa Aquela perseguição era uma perseguição declarada De duas formas Uma é uma perseguição aos romanos E outra começou a virar Uma perseguição ideológica Uma perseguição teológica Onde muitos começaram a pregar Inverdades a chuta do reino de Deus Isso também é uma perseguição O que é uma perseguição? É uma perseguição contra a minha certeza Contra o meu conceito Contra o meu conhecimento em subcristo E tem muitos hoje Que tem cedido a essa perseguição Por que? Porque se você cede a uma perseguição Você interage com o seu perseguidor Fica mais fácil Fica mais fácil viver Agora quando a pessoa é firme E rígida Aí vai Ela tem que aguentar com a carne Por que vai ser crente desse jeito? Por que vai ser crente desse jeito? Por que vai ser crente desse jeito? Por que vai ver a Bíblia? Você deve encandar um Que maior credo Que fala em muitas das nossas próprias crentes Por que você desistir esse trabalho? Então seja mais manejado Seja mais aberto Respeitar outras opiniões É uma coisa Viver em função disso É outra Nós vivermos Nós que vivemos em função Para alegrar os outros É outra E nós vemos isso muito claro no Brasil Hoje é uma polarização O que é a polarização? É a divisão E eu vi lá Que pessoas que eram Veram alguns jornalistas Alguns comentários Pessoas que eram Determinados segmentos E falaram Não, eu não mudo Eu sou assim Eu não mudo E mesmo que for o contrário Aquilo que eu penso Eu admiro essa pessoa Porque ela não muda Mesmo que tomar o salário Mesmo que tomar tudo Ela não muda Ela tem a certeza Ela tem a convicção Daquilo que ela é E muitas vezes Por questão Falta a convicção Daquilo que realmente Vem é Da sua identidade Da sua vida Porque meus irmãos Infelizmente É muito ruim Muito negativo Quando a gente Escuta aquela frase Para mim ser crente Morrendo Não Eu prefiro ir para o inferno A pessoa usa esse termo Eu prefiro ir para o inferno Porque a pessoa Não é firme Porque muitas vezes Falta em nós A firmeza Porque a identidade Não é fácil Porque a palavra fatale Ela é contínua Ela é diária E não somente Quando alguém vai dizer Alguma coisa O inimigo das nossas almas Ele fica trabalhando Para que assim? Não precisa disso Fica no comodismo Que é melhor Não Não se manifeste Sobre isso Mas o crente Tem que saber Ter as suas convicções E saber se expressar De uma maneira sábia E aqui Nossa conclusão O nosso comportamento Na vida diária No lar Na igreja No trabalho Na sociedade Refere o que há Em nosso coração Isso mostra Por si só Quem domina Nossa mente Aposto na fé Cristã Que são Inegociáveis Veja bem Tem coisas Que dizem Na nossa vida É inegociável E quem é dominado Quem tem convicção De quem ele é Quem vai continuar Construindo a Deus A sua convicção Naquilo que ele tem A certeza No seu conhecimento Porque quem vai dominar Com as suas ações É a sua mente Quem vai dominar O que tem que fazer O que tem que deixar De fazer É a sua mente Porque mesmo nós Sendo Discipleção De novo tempo Nós vamos melhorando A nossa vida O nosso jeito De agir A nossa forma De se relacionar Com as pessoas Não é Com desrespeito Mas sim Com amor E com relacionamento Não é um relacionamento De um encargo No zero inteiro Mas um relacionamento De respeito E quando a gente Insecer A relação Com uma pessoa A gente quer O melhor Para Amém A gente quer A nossa forma É o Márcio Que vai Dando a necessidade Continuar O seu trabalho E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Deus é a glória